Este vídeo é patrocinado pela Arquigrafe. Conheça o trabalho deles e cristalize teus sonhos. Pessoal, agora nós temos nossa próxima atração. Eu acho que pode apagar essa luz. Essa luz fica mais bonito. E para iluminar, trazer mais dessas luzes das estrelas, da nossa escuridão, essa chama nova, essa primavera, essa lua crescente que está subindo nos céus, eu trago para vocês a bailarina Shansha Maharani. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. A CIDADE NO BRASIL 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 Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins